Música Mudando do velho para o novo, mensagem de Kate Spray Clay, nós mudamos da 3D para dimensões superiores, isso pode criar algum estresse, pois é tão novo e desconhecido que não sabemos como ser, é preciso fé e permanecer no momento, então, seus próximos passos poderão ser revelados através do seu sentimento em cada momento, você não pode fazer isso intelectualmente, pois é assim que costumávamos fazer as coisas, você deve confiar em seus sentimentos sobre o que fazer a seguir, lembre-se de que o medo é uma ilusão, então, seja corajoso, a coragem vem da palavra raiz coiur, que é no francês, com o coração, por isso ser corajoso significa estar centrado no coração, afaste a sua energia dos desastres do velho mundo e se concentre em sua própria divindade, saiba que, tanto quanto o seu medo possa parecer grande, maior é o seu salto para o novo, então supere a ilusão do medo para que ele possa se transformar, libere todas as caixas, como uma crença nas linhas do tempo, as linhas do tempo são ilusões, qualquer coisa que tenha um rótulo HMMM, cada nome, limite como se você estivesse em uma caixa, você fica preso, lembre-se de que no novo, você é livre, no novo, você terá lembranças, somente suas memórias não têm carga, se você estiver seguro, se houver uma carga quando você revir algo, isso indica que você ainda está se apegando a esse evento emocionalmente, continue a revê-lo até perceber que você não tem mais energia em torno desse evento ou pessoa, enquanto você estiver ligado à lembrança, você não está livre, se sua energia ainda estiver ligada a um velho evento ou pessoa, ela pode manifestar ansiedade, vergonha, malignidade física e dor emocional, Quando você libera o evento ou pessoa, você se livra dessas velhas energias, houve outra descida e integração tanto do feminino divino quanto do masculino divino, isso é essencial, pois um sem o outro está incompleto, o feminino divino cria, o masculino divino se manifesta, servindo o feminino divino, Há algumas coisas para facilitar isso, um ir ao seu espaço sagrado, seu coração e chamar ambos, cria uma união sagrada, outro é visualizar uma vesícula, precisa abrir parênteses e a forma que é a intersecção de dois círculos com o mesmo raio, em que o centro de cada circunferência está sobre o perímetro da outra, o nome em latim significa literalmente bexiga de peixe, a figura da vesícula precisa é um símbolo unificado de nosso Deus pai e mãe como os dois principais aspectos do Criador Supremo com o útero cósmico da criação e colocar um pé em uma seção e depois o outro pé na outra seção e depois trazer os dois pés para o centro, o vesícula precisa é um símbolo feito de dois círculos que se interligam, criando um espaço entre os dois, você pode fazer ambos, como eu costumo fazer, ambos os exercícios invocam a fonte e sua divindade e o ajuda a realmente perceber que você nunca está separado da fonte, o reino não está fora de você, ele habita em você, ele cria o céu na terra através de você, a ascensão, ao fazer esses exercícios, você entra no ser humano, ficando plenamente realizado, você encontra seu verdadeiro eu e se torna quem você deve ser, abra seus olhos para que seja divino, seja o amor expresso, para que você possa cumprir seu destino, a maioria vive no sono, despertem todos vocês, temos compaixão por aqueles que escolheram permanecer no velho, mas não podemos resgatá-los, já não somos parte do velho, na verdade, podemos com compaixão sem nos ligarmos aos resultados, amar os outros e aquelas nossas partes que ainda não despertaram, isso não é enviar amor, mas sim ser amor, ao estarmos completamente despertos, experimentamos a felicidade, não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, nós deixamos ir o drama e os apegos da vida dualista da 3D, as transmissões de luz que estamos recebendo nos movem através de todas as dimensões, muito está desativado e ativado, por exemplo, nosso DNA está atualizado, assim como nossas células e chakras, enquanto ao mesmo tempo, grande parte de nossa programação é transformada em amor, nosso corpo físico experimenta isso, pelo menos, é o corpo físico com o qual estamos mais adaptados, algumas manifestações que podemos experimentar, com base em onde cada um está em sua ascensão, são, formigamentos, dores, mudanças de temperatura às vezes, calor, às vezes frio, problemas nos ouvidos pode ser audição mais aguda, zumbido ou um som constante nos ouvidos ou olhos vagos, necessidade de se alongar, vibrações no corpo, sensação de desequilíbrio e inclinar-se à esquerda ou à direita ou começar a cair, sentir-se confuso ou incerto, e muitos outros, claro, pode haver uma continuação ou um retorno de alguns ajustes físicos, como querer estar sozinho, uma mudança na dieta não comer muito ou comer muito, além de se afastar do açúcar, farinha e outras coisas, a consciência continua a se expandir e há uma tendência a seguir sua intuição e a não ignorar nada disso, estes são apenas alguns dos sintomas que você pode experimentar e, no entanto, provavelmente há mais maneiras de manifestar a mudança da matriz antiga para ser nova, você não precisa se perguntar por que as pessoas olham para você ou sorriam, simplesmente aceite, elas estão vendo ou sentindo sua luz sem saber por que elas estão olhando ou sorrindo, saiba também que tudo flutua, você pode se sentir muito ancorado e centrado em um dia e não no dia seguinte, na noite passada, quase caí e fiquei muito estranha depois, se isto estiver ocorrendo para você, deixe que assim seja, a velha matriz já não pertence à sua vida, isso mantém energias menos elevadas, a medida que você viaja entre as dimensões mais elevadas, há mais liberdade e mais escolhas e você integra mais sua multidimensionalidade, você entende isso, multidimensionalidade é a liberdade para reunir as energias superiores, integrando-as dentro de você, cada dimensão tem sua própria consciência e, ao fluir com isso, sua consciência aumenta à medida que você integra as energias mais elevadas, então, sua vida se eleva e é mais abrangente, isso pode parecer esotérico, então, não tente entender isso com seu intelecto, sinta isso em seu coração, mude para além das linhas do tempo, pois elas são limitantes, pois, como compartilhei, não há linhas do tempo, pois você não pode ser colocado em uma caixa de limitações, à medida que a velha matriz se dissolve completamente, o antigo karma e as regras antigas também o fazem, seus programas, crenças e padrões também se dissolvem, enquanto alguns de vocês experimentam isso, existem outros que ainda estão muito apegados à matriz antiga, é confortável e o que você conheceu por muitas vidas, só que não é onde você pertence, com o tempo, você se cansará da sua zona de conforto e irá querer algo novo, está é a sua oportunidade, o novo não é previsível nem pode ser controlado, ele exige estar no momento, em total confiança que você cria o que você tem interiormente, seus pensamentos, sentimentos e consciência ao grau em que você absolutamente sabe que você é divino, simplificar sua vida e não ser uma vítima das restrições do tempo liberta mais da matriz, se você acha que não pode mudar nada em sua vida, não é verdade, a matriz o controle é tudo em sua vida, a qualquer momento você pode criar algo novo e diferente, nada de novo é criado em seu intelecto, você deve estar no momento e seguir sua orientação barra intuição, você está disposto a fazer isso, no novo, não há luta, se você luta, você está em resistência ao que deseja mudar, em vez disso, seja gentil e amoroso com você mesmo, libera o seu auto-julgamento e simplesmente observe seus pensamentos, pois você não é o seu pensamento, isso alinha com o fluxo e no fluxo, há um caminho suave e amoroso à frente, o fluxo é a fonte, ele não puxa nem empurra, ele permite, quando no fluxo, você vê que tudo é fácil e que você é cuidado, pois você é amor, não há correção ou controle, há somente ser e se expandir, não há como procurar ou buscar uma solução, pois já está dentro de você, confie nisso, ancore este novo tempo, como? Tendo o seu foco completo em quem você é, o divino fonte-alma, deixe de lado o fato de comparar a sua vida com o outro, ou com o seu passado, no novo não há separação, e, portanto, não há comparações, que separam, rejubile-se com a sua vida e não com as vidas de todos os outros, Se você se perceber escorregando de volta para a dualidade, simplesmente perceba isto sem julgamento e, então, ajuste para onde você deseja que esteja a sua atenção, pois onde você colocar o seu foco é o que manifestará.